Chegou a hora do primeiro clássico do Capixabão 2021. Em casa, o Serra quer marcar os primeiros três pontos do campeonato. Mas vai enfrentar o Vitória, que goleou na primeira rodada. É Alvianil contra Cobra Coral. É Serra e Vitória. Sábado, às três da tarde. TVE. Aqui o seu time joga em casa. Tchau.